. 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 Vem agora! Vem agora! Vem agora! Anda, Paula! Quando vieram, vêm uma aferrada a um pé de uma... Uma aferrada a um pé da Jacinta e outra para outra banda. Vem ver carinho mais eles! Vem mais eles, Paula! Anda! Anda! Um para o outro lado! Isso, assim! A feira de Paula! Isso! Olha se tira do sapato bem! Olha para cima! Vai sempre até lá assim! Olha o malho da grande para cima! Até a galera! Sempre foi com isso! Descança aí, conta! Vira! Vira! Ei, vira o campo de olho! Vira para o banco! Para aqui! Para aqui! Vira para cá! Vira para lá! Vai para lá! Ele traz E deixa-se assim... Tiagosto agora vai mais a eles. Vai lá, Tiagosto, faz a eles. Não, passei também agora mais a eles. Agora a cidade mais a Francisco. É, os dois, junto com outro lado. Anda, Francisco, vai assim. Está bom. Para cima, para cima. E tu, não é para burro? Não, eu vou acabar. Monta Amarelo. Monta Amarelo, vem aí. Monta Amarelo, vem aí à fecha da rega. E aí, com a carava a ver, ti, você tem que ver, não? Estás a despedir, não? Não, eu não sei... A paga o pãozinho e a paga do negócio. Tá bom, é isso aí? Vamos ficar no mato! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Você não vai! Não vai! Vamos, vamos! Não, não, eu nasci na casa da Maria, eu fui fazendo sopa de rua. Maria da Conceção, não, eu fiquei à espera, e o Augusto está a fazer, e o Augusto está a fazer. O Augusto está a fazer. E apanhava a pessoa para acompanhar. Eu sou uma sorte de rechorar. Eu até dei ter madrimei mais. Até madrimei mais. Opa, vê-se o pescador. Sou comandante. Já o aguenta por aí? Eu estou lá em cima já. Eu estou lá em cima já. Eu só falo aitude. Eu vou lá em cima. Eu só falo. Eu vou lá em cima. 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 Boa noite, boa noite. A porta estávamos devagarinho. Já foi no mato. Já. E a vaga estava tudo bem. Quantos bolsos estão lá em cima? Cinco. Estava tudo. Estávamos a jogar a cabeçada lá no copinho de cabeça. Estivemos filmando longe. Mas quando estava filmando, já não andávamos guerreando. Cinco em cima. Sais assim. Marca-lhe o Marco. O Bruno quer andar, né? O Ante Manela ali a jogar a bola com a bola de Marco. Já está fora tudo. Essa bola era de Marco? É que deu. Não está a América. Agora está melhor. Ela não gosta do primo. Ela não gosta do primo. Não gosta do primo. Chegou. Espera aí. Ah, mas se quer ir outra vez que eu fiz o primo é agora. Que é? O que é? O que é? O que é? Anda para aqui, sabe o que vai? Pagaste o dinheiro? Não vou pagar. Está no stretch. Uma vez lá fora na América para andar um cavalo. O sol estava esta cama daqui, aquela caminete duas vezes, pegou a bala. Para andar um cavalo. E ganhou esta bola. Eu tenho um beijo que eu conhecia, mas eu tenho cheiro muito lindo. Eu tenho esta para desvagaçada. Ó, está a cabeça. Diz o orantão. Cada coerela. Está a covar. Olha, do barco, ele está a estante aqui a segunda viagem. Vinha um de São Dócio. Não, era talvez uma trainoide também mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.